A equipa sénior feminina da Académica sofreu uma pesada derrota frente ao Benfica. O jogo disputado em Coimbra mostrou uma Académica insegura e muito perdulária. O Benfica aproveitou bem as fraquezas de adversárias e conseguiu impor o seu jogo marcando seis gols contra apenas um da Académica. A equipa da casa falhou várias oportunidades e ainda penaltis e vários livres diretos. No final, o treinador da Académica mostrou-se insatisfeito com o resultado. Essencialmente, eu penso que o que falhou foi o facto de a pouca experiência que algumas destas atletas têm. Uma equipa não se faz só de duas, três, quatro jogadoras, são dez. É preciso que todas elas estejam a um bom nível. E realmente, a falta de experiência, acho que no coletivo, sobretudo, e depois do facto de sofrermos dois golos e íamos para ali abaixo, foi um bocado o que fez a diferença.